Prosseguindo, então, o nosso curso, agora nós vamos estudar a função endereço. Então, essa função vai retornar uma referência a uma única célula em uma folha de cálculo como texto. Então, o que é isso? Vamos para cá, vamos fazer aqui a nossa planilha. Bem, pessoal, essa função endereço é uma função meio obscura e, aparentemente, uma função sem utilidade. Como o próprio nome dela sugere, a função vai retornar o endereço a partir dos argumentos de entradas na função. Então, se você já utilizou alguma vez o VBA, você vai ver que essa função é parecida com a função cells de uma worksheet. Então, talvez a utilidade dessa função passe a ser mais clara quando nós possuímos uma lista muito grande. Então, vamos supor que você queira procurar por um valor qualquer. Então, você pode efetuar uma busca que retorne tal valor baseando-se em um critério. Mas o que acontece se você deseja saber em qual célula o valor está em sua planilha? Aí, a função endereço nos possibilita essa busca sem maiores problemas. Eu vou copiar aqui, vou colar aqui algumas informações para a gente poder fazer o nosso exemplo. Pessoal, vamos usar aqui essa função e aí você vai ver como realmente essa função parece meio sem utilidade. Olha só, eu vou colocar aqui, endereço. Digamos que eu queira saber, aqui, ele pede para mim o número da linha e o número da coluna. Certo? Vou pegar aqui, por exemplo, aleatoriamente, vou pegar 5 e 8. 5 é a linha e 8 é a coluna. Pronto. Ele retornou para mim, H5. Bem aqui. Então, o que ele fez aqui, na verdade? Ele retornou para mim o endereço. Opa, H5 aqui, H5. Porque eu determinei aqui, na linha 5, na linha 5, 1, 2, 3, 4, 5, e na coluna 8, H5. Então, aparentemente, essa função não tem sentido. Por quê? Porque se eu sei, pessoal, o número da linha e se eu sei o número da coluna, eu não preciso de uma fórmula que me diga que é H5. Vamos pegar um exemplo bem simples assim. Digamos que eu queira endereço, por exemplo, o 3 e o 2. Ora, 3 e o 2 seria a terceira linha, 1, 2, 3, e a segunda coluna. Bem aqui, não tem nadinha nele. Ele vai retornar para mim o B3. Bem, usando essa função desse jeito, realmente não tem sentido nenhum. Mas só, pessoal, que as fórmulas do Excel não estão aí à toa. Então, tem uma utilidade. Existe um jeito que você tem que trabalhar para realmente ter utilidade. Nessa aula agora, como nós só estamos mostrando as funções, eu não vou mostrar o potencial que tem essa função. Mas, nas próximas aulas, nós, então, iremos mostrar, ok? Então, é só para você conhecer a função endereço. O que ela faz? Ela retorna o endereço baseado em alguma coisa que você coloca, em argumentos que você coloca. Na próxima aula, nós, então, vamos prosseguir o nosso curso estudando a função escolher. E, então, vamos prosseguir o nosso curso.